Olá pessoal, eu sou o Elson do canal Cristo Vive em Mim e mais uma vez aqui estamos para deixar uma palavra e uma oração aqui para que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo, abrindo as portas para você, te dando graça e saúde. Eu não sei se você sabia, mas a palavra de Deus, a sabedoria, ela é saúde para o nosso corpo, ela é vida para o nosso corpo, por isso é importante a leitura da palavra de Deus para que você adquira sabedoria. Então, antes de eu ler aqui um versículo bíblico para nós meditar e orar, peço você que se inscreva no canal, aperte o sininho para você não perder nenhum vídeo de oração ou palavra de Deus ou evangelismo que é posto nesse canal. Então, a palavra de Deus no livro de Hebreus 4.12 diz assim, Olha só para você ver o que é a palavra de Deus. Aqui está dizendo que a palavra de Deus, ela é viva. Então, se você tem a palavra de Deus, você tem a vida, você tem a saúde e ela é eficaz, quer dizer, ela é firme. Ela cumpre aquilo que fala, porque é a voz de Deus e ela penetra até a divisão da alma, e do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, ela faz essa divisão, tanto do bem e do mal. Por isso que a palavra de Deus liberta. Quando você recebe ela, ela liberta. Ela destrói o mal. Ela destrói a maldade que há no homem. Quando você recebe a palavra de Deus dentro de você, se tiver qualquer raiz de amargura, qualquer mal, qualquer pensamento negativo, ele é destruído pela palavra de Deus. E você tem a vida, porque a palavra de Deus é viva. Então, quando você recebe, você tem a vida. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que tenhamos um dia completo, porque a oração, a palavra de Deus, é um alimento espiritual para o nosso dia a dia, para que o nosso corpo espiritual seja mais forte, para que em nós haja coragem, haja ânimo, haja alegria, para nos continuar lutando e vencendo, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra que o Senhor falou conosco nesse momento. A palavra, Senhor, que é vida, Pai. Nós recebemos a Tua palavra, porque queremos viver, Pai, o melhor desta terra. Queremos viver em paz, a alegria do Senhor, a harmonia do Senhor. Queremos viver a Tua palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, nós recebemos a Tua palavra. Nós recebemos vida que vem do Senhor, porque o Senhor é vida. Então, Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Pedimos, Senhor, que transforma, Senhor, que renova nossas forças, nossa mente, blinda nossa mente, para que nenhum mal, nenhuma seta, Pai, venha atingir, meu Pai, a nossa vida espiritual, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a nossa família. Nós colocamos nosso lar. Nós colocamos nosso trabalho, nossos projetos, nossos sonhos. Nós colocamos, meu Pai, o nosso dia diante do Senhor. Nós colocamos a nossa noite, a nossa tarde diante do Senhor, Pai. E pedimos, Senhor, Pai, que seja completo, Senhor. O dia seja completo, a noite seja completa. Em nome do Senhor Jesus, que nada, Senhor, venha tirar a nossa paz. Porque o Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa alegria. Senhor, por mais que essa pessoa esteja no leito do hospital, Senhor, Que a Tua Palavra, Senhor, venha, Senhor, trazer vida para ela. Por mais que ela esteja, Senhor, nos vícios tão difíceis, talvez você tenha famílias, alguém que esteja no vício. Por mais que seja impossível, profetiza a Palavra na vida dele. Determina sobre a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é vida, vai trazer vida para ele. Então, profetiza vida sobre ele, profetiza vida sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira. Profetiza vida sobre a sua casa. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, profetiza o melhor de Deus para a sua casa. Qual é o pior de Deus? Não existe o pior de Deus. O melhor de Deus é para você, é para nós. Porque aqueles que não o tenham, Deus tem o melhor para eles, mas eles o desprezam. O melhor de Deus acaba recebendo aquilo que é mal, que não é de Deus. Mas Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Então, receba a cura nesse momento. Receba a libertação, receba a transformação. Receba a vida, receba a cura sobre o seu casamento. Receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu tomo posse, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tua entrada e a tua saída, Deus abençoe você. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.